Tá gostando da Tatu, Lu? Tô reparando se tá reta, entendeu? Ah, entendi. Tá bonita, Lu, a Tatu? Ah, entendi. Nossa, eu não sei o que que aconteceu. Do nada, eu me senti tão conectada com a vida. Foi uma conexão, rolou uma conexão, tá rolando uma coisinha. Do nada, eu comecei a gostar da boca, a conexão. Gente, eu tô amando estar conectada. É isso, gente, era um almoço, aí virou errado, e tatuagem, e sai, irmão. E a gente nem almoçou ainda. E a gente tá aqui, tá? A gente tem que fazer tatu primeiro. Nossa, amor, eu tô comendo. Vamos lá. Eu tô amando o meu grupo. O Simon se preparando. Longe de mim. Onde é o próximo? É o meu cu.